Eu não aguento mais usar droga Paz já nunca foi fácil Eu odiava todos os meus trabalhos, eu tô cansado De acordar cedo pra esses otários, eu dou uns tragos Na praça antes de pegar o buzo Se os copos tá passando, eu pego a bag e dou uns push Eu nunca acreditei nessa de não deve, não tem Seu mano tá em paz, já não precisa de B.M. Casetes por dentro, eu tô um lixo Vendo e fazer entrevista sem o mano e nem do currículo Eu ostento mesmo, pra moleca tá verde Eu sou preto, fim de parte, você pode ter também Que progresso pra quebrada, não andar de nave Negro que eu busquei passar de mil e cem É que nós cresceu assim, nós foi vivendo assim Eles acham que nós vende, porque nós tá sempre x Na balada camarote, nós é sempre viadinho Escuta o ronco do mundo, que nós tá passando aí Esse fraco tá forzado, o kit tá pesado Eu tô bolando plano e o leão bolando um baseado É que nós já tá ligado, sempre bem protegido Não coloca o safado, não fecha com o talarim Mata esse bumbap igual seu índolo, fraco Te aposento e bolo um fino, tô tranquilo Esquente praça, chumaça, só me grama o perigo Eu ligo mais, ó meus parça, tá vindo Olha esses boys achando que tudo força é zona loja Os moleque de pista, fuga no gói, não passa nada Morador já sabe a caminhada Os moleque faz o rap, leva o nome da quebrada Rimava dentro do quarto, hoje eu canto pro estádio Chocar, chocar na contona de festa, lá no lounge, cê tá pronto Se o sol não bate, eu não ligo mais Eu só quero ter respeito e rimar como meu pai Des конcigramas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau